Cato em bações Melody original Reconheço meus erros O que a bebida me manda É bater em você É espancar em você Fica infeliz Quando dizes que não dá mais Além de ti Não vejo outra mulher Você é minha diva Fica na minha vida Quem sabe amanhã ou depois da manhã Eu posso mudar Vou mudar Ei Cato que não ria Quem pelo calanio é Oana We are we We are we Ei Cato que não ria Kim pelo calanio e oana We are we We are we Ai Mpanyo leto kwa inkala yankani Mwa ikaleva kindro cala wankani Aana We are we Mpanyo leto Mpanyo letro wa uria Ima veka mamibiki na hia Kona satana okipa nyale Kani tunamiki na hiale Mwaro wa uria Mwaro wa kina hawa Garakata wa mroa kino kalaka Soti wa mtu vela konrua Awa no tu vela konrua Kien sabe amanhã ou depois da manhã Eu posso mudar Vou mudar E cut you can not here Kim pelo calanio e oana We are we Anna We are we E cut you can not here Kim pelo calanio e oana We are we We are we Eka chukinahia Kimpelo kalani wei moana We're away We're away Eka chukinahia Kimpelo kalani wei moana We're away We're away Eka chukinahia Kimpelo kalani wei moana We're away We're away Eka chukinahia Kimpelo kalani wei moana We're away We're away Oh, 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 oh Give me the linho, for you, these, these I didn't know which I didn't know which I don't